Canto pra despertar você, canto pra te dizer porquê Nossa esperança é livre, é sonhos e sonhos Libere tanta beleza e voe num tempo bom Voa o amor, o mal que quer o teu coração E pera-se na mente então, se até logo vive espaço O papo tem pés no chão Sobe o mestre Canto pra despertar você, canto pra te dizer porquê Nossa esperança é livre, é sonhos e sonhos Libere tanta beleza e voe num tempo bom Voa o amor, o mal que quer o teu coração E pera-se na mente então, se até logo vive espaço O papo tem pés no chão 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 Com linda eu que quer o teu coração E o pé é no meio de novo Seu pé não vive no esforço Eu falo bem perto do chão Canto pra despertar Eu canto pra despertar Eu canto pra despertar Eu canto pra despertar Você É!